26 clubes se intitularam os maiores clubes do Brasil e resolveram determinar a maneira de jogar do campeonato. A reunião dos presidentes dos 26 clubes da Associação Brasileira de Clubes foi na sede do Palmeiras aqui em São Paulo. Eles não concordam com a realização de um campeonato brasileiro com 40 clubes, conforme a decisão da reunião entre as federações estaduais e a CBF. E tinha essa ideia de divisão de novo, de você fazer uma divisão de elite com 20 e poucos clubes e tal. Em detrimento dos grandes clubes que representam 90% da torcida brasileira, pequenos clubes, clubes de pequeno investimento, estão atrapalhando o futebol brasileiro. Acabou que nessa época não pôde se fazer o que os grandes clubes pretendiam, que era um campeonato só com os times que realmente dão renda, os gigantes da competição. Mas se dividiu. O grupo A e B eram só os gigantes, os 20 gigantes do Brasil. E os grupos C e D eram as equipes, os 24 de um segundo grupo, pode-se dizer assim. Começa a maratona do futebol brasileiro. É a Taça de Ouro, o campeonato nacional. Em Moça Bonita, no Rio, segunda vitória do Bangu no grupo D. 2 a 0 no Vila Nova de Goiás. O bloco do Bangu já havia passado, final Bangu 2, Uberlândia 1. Ado dá um drible e entorta o zagueiro. A defesa da Desportiva esqueceu o Marinho, mas o Ado não. Marinho não desperdiçou. Lacar final, Bangu 4, Desportiva 1. E ele passou sem problema nenhum. O grupo que tinha o Leônico, o Corom Baense, o Joinville, o Brasil de Pelotas. E a fase final é interessantíssima. Você tem um grupo com Coritiba, Corinthians, Joinville e esporte. Quem você acha que vai passar? Passa o Coritiba. Você tem um grupo com Atlético Mineiro, Ponte Preta, Guarani e CSA. Passa o Atlético Mineiro. Você tem um grupo com Flamengo, Bahia, Ceará e Brasil de Pelotas. Quem é que vai passar? Passa o Brasil de Pelotas. E aí você tem um grupo com Bangu Internacional, Vasco e Místico, passa o Bangu. O Bangu era bom, realmente. Era um time bom. Não tinha negócio de esquema. O esquema nosso era gol, 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 gol e sempre gol. Tanto é que o Bangu deu de 5-1, deu de 3-1, deu gol do Internacional, dentro do Beira-Rio, casa lotada. Final Bangu 2, Internacional 1. Do Vasco do Aiveres, para os jornalistas, para a imprensa, para os transnadores, para os jogadores de hoje. Foi uma surpresa, foi com a zebra que deu no brasileiro. E a gente sabia que aquilo não era zebra. Esse termo zebra que a gente usa no futebol, quando acontece um resultado inesperado, ele nasce também do jogo do bicho. Porque a zebra, ela não está contemplada entre os bichos, entre os 25 bichos ali que você pode apostar. E aí quando não dava cachorro, não dava gato, não dava nenhum daqueles 25, e deu zebra, deu algo errado, deu algo que não está previsto. E acaba tendo aquelas semifinais, os cruzamentos semifinais totalmente inesperados, que é Curitiba e Atlético, e Bangu e Brasil de Pelotas. E aí tem também uma jogada de regulamento, que é você tirar o jogo de Pelotas e passar o jogo para o Olímpico, tá? Porque jogar no Bento de Freitas é muito difícil. Era mais fácil você botar uma cidade de 300 quilômetros de distância de Pelotas, para dificultar a ida dos torcedores do Brasil. A torcida Chavante, que é uma torcida cri-cri para caramba. E aí o Bangu ganhou o primeiro jogo de 1x0. Jogando mal, tá? O Brasil foi melhor. O resultado foi justo, mas o seu Castor de Andrade nos tirou de Pelotas com o dinheiro! E aí depois você tem outro jogo no Maracanã e podia até perder de 1x0. Aí estava mais fácil. E ele ganha do Brasil de 3x1. E é um jogo excepcional do Marinho, é um jogo excepcional do Ado. Depois daquele jogo com o Brasil de Pelotas, a gente já... Bom, campeão. Não tem como perder o título no Brasil Curitiba. É uma decisão importantíssima para a história do Bangu, inclusive para a história do futebol brasileiro. O Castor, depois desse jogo contra o Brasil de Pelotas, ele deu até terno dele que estava vestido. Ele deu tudo. Ele deu que se aproveitou. E eu também, pô. Pô, ele encheu o bolso de todo mundo, o Castor. Olha quem tá aqui. Tá aí, o cumprimento é pra ele primeiro, não, Castor? Parabéns, garoto. O que você diz disso tudo? Você que é um homem que sempre batalhou pelo Bangu a tua vida toda. E agora, Castor? Vocês todos da Crônica Especializada acompanharam a nossa luta para colocar o Bangu na taça de ouro. Foi preciso ter uma briga muito grande, trazer os presidentes de federações e mudar a regra do jogo e fazer o campeonato que foi feito. E a prova está que o Bangu merecia entrar nesse campeonato. E eu sabia que o Bangu tinha condições de chegar a essa final. Vai ter festa em Bangu por esses dias até quarta-feira? Não, a festa está contida na garganta. Ainda não ganhamos. Depois dos 90 minutos que vamos disputar contra a coletiva, aí sim, poderemos exultar. Seu Kali Maracanã, pra mim, foi mais que um pai, né? Porque ele me contratou, me deu de presente pro Bangu. Não tinha clube nenhum interessado e ele achou, por bem, de comprar 10 milhões e dar de presente pro Castor de Andrade. O que ele me pagava era seu Kali, nos primeiros meses, depois que eu comecei a jogar e comecei a me enquadrar com as feras do plantel, foi que eu comecei a receber normalmente. Na quarta-feira, a gente veio passar com facilidade pela equipe do Coletivo, que é uma equipe difícil. E tudo leva a crer que o Bangu tem tudo pra conseguir assistir. O Bangu, neste exato momento no gramado do Maracanã, para quem não acreditava que o Bangu, dono de uma torcida não muito grande, pudesse trazer um grande público ao Maracanã, errou inteiramente. O público é muito bom nesta noite de quarta-feira para esta decisão de Campeonato Brasileiro. Não tem como perder. Essa é a verdade. O Bangu não tem como perder. E eu penso assim, até hoje eu penso assim. A torcida do Bangu fica aí cantando, sou mocidade, sou independente, vou a qualquer lugar. Quando eu entrei em campo, que a torcida estava cantando o Zirigdum, eu chego a me arrepiar. Aquilo me absorveu de uma maneira tal, que eu falei, hoje o Bangu é campeão brasileiro. Começa o grande jogo do Maracanã. Uma chance única. Para os dois clubes. O Curitiba nunca mais chegou em decisão, em primeiro e segundo, e o Bangu nunca mais vai chegar. O Marinho tocou para o João Cláudio, bateu para trás, olha a chance do gol. Rafael sai para fazer a primeira grande defesa do jogo. Ponta direita, fabuloso. Um cara acima da média. Naquele ano, o Marinho fora do convite. Foi nela, meteu para fora. Toby partiu pelo meio, a bola é dele. Edson bem aberto na ponta, puxaram a perna do Toby e falta. Ele bateu, ela revalou no ombro. Acho que foi até no ombro, enganou o Gilmar. Aí a bola batida, forte! Gol! O Curitiba! O índio bateu muito forte. Tirou o Gilmar do lance, olha o replay. Foi lá no ângulo esquerdo. Partiu o Marinho, pé direito, ajeitou apenas. Rafael vai nela e põe para fora. Bangu insiste. Cruzamento de novo. A bola batida, desviada. No chute forte de Lulinha! Quem chuta aquela bola é o Israel. Mas o Rafael já estava na bola dele. Eu vim e desviei, por isso que o gol foi meu. O Rafael estava na bola para pegar. Eu já vim, botei, entrei com a parte da coxa e desviei dele. A emoção que vem é que você pensa em tudo de bom que vai acontecer com o time. Vem um filme assim, dentro de campo mesmo. Hoje, minha vida muda. No primeiro tempo é mais equilibrado. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo é um massacre. É um time só contra um goleiro. Marinho sobe, toca de cabeça, olha a chance de Rafael! Enfiada com o Lulinha. Ajeitou para o Mário. Tenta a tabela, pingo, Lulinha, lindo lance, pé direito. Rolou para o pingo, bateu, foi de Rafael, pegou! Foi nela de novo para fazer a defesa. E tem um lance que nenhum banguense perdoa, que é o da anulação do gol do Marinho aos 39 do segundo tempo. Esse lance é absurdo e nenhuma imagem consegue mostrar nada. A imagem não esclarece nada se foi impedimento ou não. Marinho parte! Posição é boa! Sai o goleiro! Marinho tenta a finta! Sai o Rafael! Ainda é ele, bateu! Aí a bateria de uma cidade fez festa, tudo fez festa. A festa durou um segundo, a festa do título do Mangu durou um segundo, pô. O Bandeira não deu o impedimento. Romualdo, por sua conta e risco, resolveu marcar. A sorte e o azar estavam ali claras. Um time tinha muito azar e o outro time tinha muita sorte. O pastor entende de sorte e azar, do bicho é isso, né? Bato no peito, bateu, a bola vai entrando, vai entrando, vai passando, vai pra fora! E a sorte e o azar nunca se evidenciaram tão bem numa partida de futebol como naquele dia. Terminou o jogo! Final de partida, na prorrogação. Vamos para a cobrança de pênaltis. Eu fiquei lá embaixo no vestiário e os pênaltis sendo cobrados lá em cima. Aí fui rezar. Eu pedi a nossa hora da parecida pra gente. Pé direito, bateu! Se eu tivesse definido pelo menos um pênaltis, eu teria sido campeão. Aí você tem a posição de visão do Marco Aurélio. Partiu, bateu, Gilmar foi na hora e gol! Ebe vai pela cobrança. Partiu na perna esquerda, bateu, gol! Gilmar no gol, partiu Edson, bateu, gol! Foi cinco a cinco. Ninguém perdia. Agora é o Bavá. O Bavá chuta no meio do gol. Gilmar fica. Eu não precisava nem pular. Gilmar batia ali, pronto. Gilmar viraria um herói. Às vezes eu vejo esses lances, eu falo, fica parado, Gilmar. Fica parado. Eu trocaria tudo que... Pênaltis. Pênaltis. Adu jogou pra fora o pênalti, a sexta cobrança do Bangu. Eu sou... Frustrado pra caramba por isso. E eu sinto muito. Eu só vou deixar de sofrer... Enquanto for campeão. Eu divido com a Adu toda essa situação. Podia ter defendido. Vi o silêncio do Maracanã, falei, acabou. Não deu a gente. Partiu Gomes, bateu. Gol! É do Curitiba! E o Curitiba é o campeão brasileiro de 1985. Eu peço desculpa de público ao povo do Rio de Janeiro, que eu tava com confiança. Eu quero dizer ao povo carioca que não fique triste comigo. Se eu ficar no Bangu, prometo que no Campeonato Carioca eu venha dar as alegrias necessárias ao doutor Castor e ao seu carro de Maracanã. Pode gravar, não tem nada, não tá? O fato é irreversível. E não adianta reclamações. É partir realmente, busca da conquista do Campeonato Carioca. A equipe demonstrou que tem qualidade. Vamos continuar o trabalho e aceitar os desígnios de Deus. Parece que o mundo desabou em mim. Eu fiquei uns três dias sem dormir. O Castor não imaginava perder aquele título. E perdeu por muito pouco, né? E perde um campeonato que nunca mais vai ter. Nunca mais. Esquece isso. Nunca mais vai chegar nem um vigésimo da Série A. Nunca mais vai estar na Série A. Esquece isso. Eu vou morrer e não vou ver nunca mais na Série A. Eu tenho que ver o Bangu de novo. Nem que seja o final da minha vida. A ferida ainda tá aberta, não cicatrizou. O Bangu tinha tudo. Tinha bons jogadores e tinha o Castor. Faltou ao Bangu a camisa.